Devo lavar ou não o macarrão depois de cozido? É gente, muita gente tem dúvida sobre isso. Hoje nós vamos tirar essa dúvida e vamos ver um jeito melhor de fazer o macarrão bem soltinho. Então a primeira dica gente, já você colocar uma água para ferver em uma panela bem espaçosa e adicionar já o sal. Quando começar a ferver, aí você adiciona o seu macarrão. Com certeza você já viu e ouviu alguém lavar macarrão depois de cozido para parar o seu cozimento. Essa técnica que as pessoas usam de colocar água fria no alimento quente se chama branquear. E é muito usado num preparo de vegetais e legumes. Tá certo? E muita gente usa esse método no macarrão. Então quando o assunto é macarrão, não devemos lavar o macarrão, gente. Essa é a resposta. Não devemos lavar o macarrão. Tá vendo como aqui ó, ele tá cozinhando. Aí vocês vão pegar aqui um ó. Se ele soltar do garfo, é porque... Se ele escorrer do garfo, é porque ele já está al dente. Tá bom? Não pode deixar, gente. Ele cozinha muito, senão vai ficar aquela massa grudenta, sabe? Quando você vai temperar ele, aí ele já não tá mais al dente. Já tá uma massa já... Que vai ficar toda... É... Embolada, toda... Junta, aquela massa grudenta. Não é legal. Tá bom? Lembrando que a água do cozimento do macarrão, ela precisa estar fervendo e a panela precisa ser grande o suficiente para que tenha espaço para a massa aumentar o volume depois de cozida. E lembre também de usar o sal na água do cozimento, porque é importante, pois passa o sabor e a massa não fica em soça. Agora, agora escorremos, gente. Vocês viram, não tem segredo, gente. Então, lembre-se, não é preciso... Não é preciso... A gente colocar, lavar, ou melhor dizendo, o macarrão, tá bom? E uma outra dica bem legal. Se você for comer o macarrão, a massa na hora, não é necessário adicionar azeite ou óleo na água do cozimento. Não é necessário. Tá bom? Agora, se você for comer, ah, eu vou comer só a noite. Aí você quer fazer logo na hora do almoço, mas vai começar a noite, aí você coloca um pouquinho de óleo. Tá bom? Para que ele não fique muito grudento na hora que você for tirar. Mas eu recomendo aqui vocês nem adicionar, gente. No meu ponto de vista, no jeito que eu gosto de fazer, eu não adiciono óleo. Eu faço desse jeito que vocês estão vendo. E aqui eu adicionei meia colher de sopa de manteiga. Não uso margarina e nem óleo. Eu uso manteiga e coloquei um dente de alho. Eu amassei, coloquei o colorau, dei uma fritadinha e agora eu vou adicionar o meu macarrão. Olha só que coisa legal. Uma dica que eu dou para vocês, não mexer aqui o macarrão com colher de pau. Por quê, gente? Porque aí ele vai tipo, a colher de pau vai tipo amassando o macarrão. Eu fiz isso aqui porque eu não queria arranhar a panela. Tá? Mas se você tiver um garfo de plástico, é melhor ainda. Tá certo? Um garfo aí de silicone é muito bom. E essa foi a nossa receita de hoje, gente. Podem fazer sem medo que esse macarrão fica delicioso. Lembrando que não precisa lavar o macarrão. Olha que delícia. E deixa aqui nos comentários dizendo como é que vocês gostam de fazer macarrão. Se vocês lavam, se vocês põem óleo, se vocês fazem diferente. Tá bom?